Oxalê! Caramba minha tia! Eu fui ali só comprar as bananas Eu estou chegando em casa agora Estou chegando, viu? Espera aí, espera aí, viu? Oxi, é possível uma coisa Será possível, meu Deus, rapaz? Xaninha com esses pranos, rapaz? Eu fui comprar as bananas, ela já me ligou 40 vezes Sabe uma coisa que chega em casa Vou ter que cancelar esse prano dela Tem que cancelar esse prano dela, é um jeito, tem que passar Eu não gosto mais não, rapaz Estou sem sossego, não posso nem trabalhar O telefone gira Eu vou, tomo É xaninha, xaninha direto Sabe uma coisa? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cancelar esse plano de internet dela Não aguento mais não, de jeito mais, vou cancelar mesmo Eita, com esse plano de internet aqui Eu faço tudo que eu quero Esse é bom Chegou, que bom Eu não aguento mais não Não aguento mais o que? Dois minutos, você ligou umas 80 vezes É rapaz, para mim posto Zé, é um plano de internet Esse plano aqui, a gente faz tudo que quer É 30 gigas de internet, 82 minutos de ligação Eu não tenho nada a ver com É muito bom, Zé Eu não tenho nada a ver com gira com 80 minutos, sei lá o que for Tá azulando minha cabeça Eu não posso mais ir dormindo, nem trabalhando, não posso fazer mais nada Calma menino É muito bom, a gente tem que ligar para comentar Vai fazer uma vitamina para mim, que eu estou precisando Tá bom, vou Não olha aqui uma agoniada não, não estresse nada Eita Eu não sei Vou fazer três vezes Eita Essa é a minha oportunidade Mas não sei mexer em nada não, meu Deus Não é possível uma coisa da minha Uma oportunidade minha é essa agora Chiquinho está aqui, Chiquinho Chiquinho me ajuda meu filho O que foi Zé? Pelo amor de Deus Um plano de internet eu não aguento mais não Por que que o senhor não aguento? Eu nem durmo Nem como direito O celular tocando direto E ela ligando para mim Mas ela colocou esse plano de internet faz uns três dias, Zé Mas eu não aguento, meu filho Não posso fazer nada Chegou a esse ponto Tu sabe cancelar? Eu sei cancelar Então vamos mais Só que aqui é o celular de manhinho Tem que ser com a voz Tela Mas não Se eu fizer a voz Ah, se eu fizer a voz, né Mas imite direitinho Porque senão você vai perceber Aí já era Não tem como cancelar mais Eu vou fazer a ligação, viu? Mas tem certeza que quer cancelar? Você não dá para aguentar mais um pouquinho não Não, eu vou fazer a ligação Vamos Tá bom, eu vou ligar agora, viu? Vamos ver se atende aqui Vamos lá, Zé Só agora está chamando já Está chamando, Zé Vamos ver se atende, né Operadora Antônio e o Carlos falando Bom dia Com o que eu falo? Bom dia Está falando com o Xaninha Isso aí Sabe o que eu queria? Não, dona Xaninha O que a senhora deseja? Sabe o que eu queria? Eu queria que você Para nós cancelar Esse plano de internet Que meu marido Não aguenta mais não Ele não quer de jeito nenhum Que o dinheiro está pouco Ele não pode perder Ele não podia pagar não Viu? Nossa, dona Xaninha É um plano tão bom Com tantos benefícios A senhora tem certeza Que deseja cancelar? Eu tenho certeza Que o coitado Também ganha pouco, né Rapaz? Não tem jeito ou não tem? Isso, senhor É... Você... A senhora pode me Passar o CPF? Vixe, mãe Calma um pouquinho Calma um pouquinho, viu Calma um pouquinho, viu? Deixa eu ver aqui Cinco, cinco Cinco, cinco Quatro, dois, meia Quatro, dois, meia Zero, zero, três Zero, zero, três Zero, zero, três Vinte e dois Vinte e dois É isso mesmo Tá certo aí, vinte A senhora tem certeza? Não quer baixar o plano não Para trinta e nove e noventa? Não, não tem certeza Ó, minha filha Eu tenho certeza, viu? Viu? Desculpa aí, tá bom? Pois, tá certo Deixa só um minutinho Para fazer o cancelamento Tá ok, vai lá Só um minutinho Vai, vai, dá certo Vai, dá certo Onde, dona Xaninha? Plano cancelado Obrigado, minha querida Um grande abraço Viu? Que Deus abençoe Um grande abraço A senhora Fica aqui, fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Deu certo, zé Deu certo Agora, agora Deu um jeito de colocar o celular no lugar Viu? E fingia que nada aconteceu É cada um com esse uma arruma Por essa madrugada fora Seu beijo no amanhecer Ligar aqui para a Miru Que ela vinha aqui para entrar Estou conversando um negócio com ela Meus credo acabaram? Se eu botei assim pronto faz três dias Como é que faz uma coisa dessa? Quer saber eu vou cancelar Vou botar chip normal E não quero mais plano nenhum Que não presta Três dias que já acabou Não tem nem graça coisa dessa